Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira, na rua Sousa Navesu, no bairro 14 de novembro, em Cascavel. Segundo informações, um Ford Focus acabou batendo de frente contra uma Fiat Strada. Os dois carros seguiam em sentidos contrários pela rua Sousa Navesu, quando o Focus tentou entrar na rua L. Willie Fault, e acabou batendo de frente com a Strada. O motorista da Strada, de 23 anos, acabou ficando ferido no acidente. Ele acabou batendo a cabeça contra o parabrisa do próprio veículo. Os socorristas do SEAT prestaram atendimento ao rapaz, que foi encaminhado até a unidade hospitalar. Os ocupantes do Focus recusaram atendimento e encaminhamento médico. Um caminhão a BTR do Corpo de Bombeiros esteve no local auxiliando na ocorrência, já que houve vazamento de combustível. Bruno Rodrigo, para o portal Taroba News.